Permanecer 31 dias com o comércio e o turismo fechados, Monte Verde volta a partir de amanhã. A Onda Vermelha no plano Minas Consciente retoma o funcionamento dos setores com 50% de capacidade de atendimento. O Guto Moreira vai trazer para a gente mais detalhes. Ô Guto, conta para a gente aí a Onda Vermelha. O pessoal vai voltar a partir de amanhã. Põe no ar. A decisão foi tomada pelo governo de Minas Gerais. Em conjunto com 17 associações comerciais de destinos turísticos mineiros, a Agência de Desenvolvimento de Monte Verde Região elaborou uma carta-manifesto que foi entregue ao governo de Minas. A estimativa é que o período de portas fechadas tenha causado um prejuízo de cerca de 15 milhões de reais ao distrito, que conta com aproximadamente 740 empresários, 80 deles de pequeno porte. Nesta fase do Minas Consciente, a Onda Vermelha permite o funcionamento de todas as atividades, porém com algumas regras, como o funcionamento dos estabelecimentos com 50% da capacidade de ocupação, máximo de 30 pessoas por evento, capacidade de 10 metros quadrados por pessoa e também a distância linear de 3 metros entre as pessoas. Guto Moreira para o jornalismo da TV Alterosa. Muito bem, Guto. Muito bem, Guto. Trazendo as informações, o pessoal está, né, todo mundo acompanhando aqui o alerta. E você está vendo aí que está voltando para a Onda Vermelha. O Amarildo está com a família dele lá em Nepomuceno, sentado no sofazão lá com a prima que eu conheci. Gente boa, um abraço para ela, toda a família. Esposa do Amarildo também um abraço. Todo mundo está vendo lá. Olha só, Onda Vermelha, Onda Vermelha, a partir de amanhã em muitos municípios, Onda Vermelha. Eu estou dizendo, o povo que está acompanhando o Alterosa Alerta, para a cidade de Marginha, hoje às 3 horas o Verde vai falar na nossa rede social e você também na sua cidade vai fazer.